Meus passos sobrevoam Pelas ruas da cidade Meu peito tão aflito Sente o aperto da verdade Mora no meu peito uma saudade Uma vontade de pegar você De lhe amar Mora no meu peito uma saudade Uma vontade de pegar você De lhe amar Gozos e prazeres Me envolvem a todo instante Bobo que sou eu Que me perturbo humilhante Ando e procuro uma verdade Que chegou Já nasceu O amor já tomou conta Da cidade Acordou e nasceu Ando e procuro uma verdade Que chegou Já nasceu O amor já tomou conta Da cidade Acordou e nasceu O amor já tomou conta Cada cidade Acordou e nasceu Acordou e nasceu Acordou e nasceu Acordou e nasceu Tchau, tchau.